O que você acha desses moleques fazendo sexo com outras meninas e depois postando na internet pra bancar a pinta de machão? Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E ó, já vou começar a te falar uma coisa que me estressa, que me irrita, porque eu não consigo entender a que ponto que chega o ser humano. Eu recebi um comunicado de uma pessoa me mostrando um vídeo de uma mãe que não aguentou e deu muitas chineladas na cara do seu filho por ele ter postado cenas dele tendo relações com outra menina na internet. Aí eu fico pensando, olha o desespero dessa mãe, que chegou ao ponto de expor o seu próprio filho na internet pra ele sentir só um tiquinho do que é ser humilhado nesse mundo de mídia social. Isso acontece o tempo todo, esse não é um caso isolado não. Mas nesse assunto em questão, um menino teve algumas coisas com outra menina e postou isso na internet pra que todos os seus amiguinhos pudessem assistir. Mas eu penso que as pessoas precisam aprender desde cedo que a gente paga por tudo aquilo de ruim que a gente faz. No caso desse menino, ele teve um rale-rola com uma menina, que é uma coisa muito normal. É normal entre os adolescentes, eles se conhecem. Mas isso não dá o direito desse moleque gravar e depois expor essa intimidade pra todo mundo. Porque infelizmente a gente vive num mundo machista, onde o homem que faz isso é machão, é bonzão, é o comedor. E a menina vai ser conhecida sempre como a vaca, a galinha, a prostituta, a adadeira, aquela coisa nada toda. E não é justo, porque se o homem tem prazer e a mulher tem prazer, por que um é o bozão e por que a outra é a mauzona? Mas voltando no assunto em questão, esse menino depois que expôs essa intimidade que teve com a menina na internet, Isso começou a tomar uma certa dimensão que ninguém esperava. E a mãe do menino, quando viu isso, ficou desesperada e se colocou na pele dessa menina. Se colocou também na pele da família dessa menina. E aí ela não aguentou. E o que ela fez? Gravou uma cena onde ela dá um esculache no menino e dá altos tabefes na cara dele. Eu já falei isso antes, vou falar pra sempre, eu não gosto de nenhum tipo de violência. E eu acho que dar tapa na cara é uma das maiores degradações que o ser humano pode passar, pode sentir nessa vida. Ao mesmo tempo que ela chamava esse boçal de babaca e falava, você vai sentir agora na pele? E não vai sentir na pele, na verdade. Mas você vai sentir o que é estragar a vida de uma pessoa. Então ela deu altas chineladas no moleque, perguntando se ele era homem agora, se ele era homem o suficiente, né? Já porque ele tinha feito isso tudo. E dava chinelada e o moleque chorando, aquela casarada toda, enfim. Que é um pouco degradante, que é um pouco triste. Mas faz parte da realidade. Então do mesmo jeito que esse menino proporcionou que essa menina fosse zoada pra sempre, ele também vai ser. Porque esse vídeo tá bombando na internet. E eu vou te deixar o link aqui embaixo na barra de descrição. Então você pode ver o que que uma mãe fez pra que o filho aprendesse e acordasse pra vida. Sinceramente eu não acho que isso vai adiantar em nada. Até porque estrago já foi feito. A menina já ficou falada. A menina já tá exposta pra tudo quanto é lugar. Imagina se um dia ele tiver uma filha e a mesma coisa acontecer com a filha dele. Aí sim ele vai aprender na pele. E olha, deixa eu te dar um toque. Você que é menino, você que é menina, você que é pai de família ou mãe de família, preste muita atenção. Se você tem seu pai, converse com seu pai, com sua mãe sobre sexo. Não fique com medo de perguntar as coisas, porque isso é normal, faz parte da vida do ser humano. E se você é pai ou mãe, converse também com seu filho. Não custa nada a gente avisar, a gente educar. Porque tem muita gente ruim na face da terra. Às vezes o fato da gente sentir vergonha de falar isso, não ajuda em nada, só atrapalha. Porque nada é melhor do que conversar com um amigo. Agora se você não conversa com seu pai, se você não conversa com sua mãe, ou vice-versa, se você não conversa com seus filhos, para pra prestar atenção nisso. Toma cuidado, não deixa nunca ninguém gravar o momento de intimidade seu. Porque mesmo que você confie muito nessa pessoa, esse arquivo vai ficar gravado no celular, vai ficar gravado numa câmera. Isso pode ser roubado a qualquer momento. Tem pessoas que conseguem invadir um computador e roubar várias coisas. Então não se exponha a esse ponto. Não grave absolutamente nada. Se você não aguentar e acha que isso é uma fantasia que vale a pena, preste atenção e saiba que você está correndo altos riscos de se expor na internet. E se você fizer isso, dá um jeito de apagar na hora. Agora você que pensa que é bonito mostrar uma menina passando por isso, saiba que você não é homem, que você é um idiota, que você é um boçal, que você é um babaca, que você é a pessoa mais imbecil, que você é um lixo de ser humano. Ser homem é saber honrar outra pessoa. É saber ficar quieto em determinadas situações. É saber não expor o outro. E você que passou por esse tipo de problema, que foi exposta, saiba que vai ser difícil, é complicado, as pessoas infelizmente são muito hipócritas, as pessoas vão te julgar. Mas com o tempo as coisas passam e a melhor coisa é tocar sua vida pra frente e se manter de cabeça erguida. Porque mesmo aquela pessoa que te julga, essa pessoa só está fazendo papel de idiota. Porque no fundo, todo mundo que tem uma vida saudável faz sexo e todo mundo sabe que isso é muito normal. Só que o mais normal é você se precaver, é você não se expor a esse ponto, não é? Quanto mais a gente divulgar essa ideia de que as pessoas têm que se proteger, eu acho que a gente acaba se precavendo de danos no futuro, não é? Então, e você, o que você acha? Não esqueça de avaliar isso tudo aqui. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Beach. Tchau. Tchau.